Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração E a vida imita o irídio, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez E nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ser Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração E a vida imita o irídio, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez E nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ser e teremos E nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ser E eles não eram de algodão Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também E quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida não sabe que tá perdendo Como tá perdendo E nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ser E nós somos quem podemos ser